O amor próprio é fundamental para que você possa construir a base, a sustentação da sua vida como um todo. A partir do momento em que você consegue trabalhar o seu nível de evolução de amor próprio, a partir desse momento você começa a enxergar a vida de uma forma muito diferente e a vida passa a te enxergar de uma forma muito diferente. A partir do momento em que você se ama, você se cuida. A partir do momento em que você se ama, você faz coisas que são importantes e prazerosas para você. A sua referência de decisões sobre como você pensa, como você sente e quais as atitudes que você vai tomar na sua vida ganham uma outra dimensão. Só por hoje você vai ter amor dentro de você, só por hoje você vai ter um dia maravilhoso, só por hoje você vai transbordar de felicidade, só por hoje você vai ter muita coisa gostosa acontecendo aí dentro de você, só por hoje você vai pensar com mais generosidade na sua prosperidade, você vai dar mais amor pra você, você vai cuidar da sua alminha, você vai cuidar de você, você vai ser mais feliz, você vai se tratar com mais amor, você vai se tratar com mais respeito, você vai se tratar melhor, só por hoje você vai ter mais carinho com quem você é, você vai ter mais amor pra dar pra você que é merecedor, que é merecedora de todo o amor do mundo, só por hoje, só por hoje, não se compromete com mais, não se compromete com mais do que isso.